Acho que uma das resenhas mais pesarosas que já soltei aqui no canal foi depois do Fight Night Júnior Cigano versus Curtis Blades. Eu digo isso porque acompanhei praticamente toda a carreira do peso pesado brasileiro. Vi ele surgindo no XFC, depois no MTL e também vi ele treinando algumas vezes em loco aqui no Rio de Janeiro na Team Nogueira. E sempre foi um lutador exuberante, um caçador agressivo, corajoso, extremamente habilidoso com as mãos. Nocauteava praticamente com todos os golpes do cardápio, era rápido, ágil e absorvia conhecimento com muita facilidade. Então comparar toda essa memória afetiva com aquele cara pesado, lento, estático, que na última rodada foi nocauteado em pé por um wrestler deixa um gosto amargo. E só para deixar claro, o cigano também não estava fora de forma, largado, como é comum acontecer com pesos pesados. E seu adversário também era um top de linha, um dos melhores do mundo. Hoje, tirando o pelotão da frente, né, com Miotic, Cormier e enganou, o Curtis Blades talvez seja o número 1. E sem contar que ele ainda tem menos de 30 anos, ou seja, é candidatíssimo ao título já no curto-médio prazo. Mas de novo, a gente viu um cigano meio inofensivo, com reflexos, tempos de reação um pouco defasados. Não foi uma luta muito competitiva. E sim, entendi o racional por trás do sobrepeso do brasileiro, que se apresentou dessa vez com 112 quilos. É simples, Blades é um wrestler all-american, e a queda, como sabemos, é o grande trauma da vida do cigano. É fácil entender porque com uma base mais pesada, ele teria mais chances de anular esse ponto forte do rival. E de fato, o cigano negou todas as quedas naquela luta. Mas na ponta do lápis não funcionou, porque esse ganho acabou perdendo no seu ponto forte, né, na trocação. Mas pelo visto, ele entendeu onde errou. Descobrimos hoje que o ex-campeão tá investindo pesado na dieta e na preparação física, até porque a American Top Team tá fechada. E ele, sem luta marcada, alcançou a marca de 108 quilos. E esse peso é bem significativo, porque foi com ele que ele nocauteou o Caim Velásquez em novembro de 2011 e conquistou o cinturão dos pesos pesados. É exatamente nessa faixa que a sua movimentação flui melhor e foram alcançados 10 nocautes dentro do octógono. Então, podemos dizer que o cigano vintage, aquele que assombrou a categoria no passado, está finalmente de volta? Bom, também não é por aí. Hoje, ele tem 36 anos e não mais 27. À época, o cigano não havia levado um knockdown sequer no MMA. Sua única derrota fora por finalização. Agora, em 2020, ele já foi nocauteado cinco vezes e comeu o pão que o diabo amassou em quase uma hora de Caim Velásquez. A quilometragem tá alta e cada uma dessas guerras cobra um preço muito grande. A verdade dura é que o cigano de 2011, o Vitor Belfort de 2013, o Cody Garbrandt, Pratt, TJ de Lashaw, nenhum desses existe mais. Mas e daí? Então, eles devem simplesmente desistir sem nenhum tipo de reação, rolar para o lado, esperar o coveiro chegar? Mas é claro que não. O cigano ainda é relativamente novo, ainda tem alguns anos de MMA em bom nível pela frente. E a mudança, a adaptação mais clara que ele poderia promover já está feita, como a gente acabou de ver. E parabéns para ele, que notou essa necessidade quando muita gente prefere simplesmente abraçar o comodismo ou viver em negação. Com esse pequeno ajuste, inclusive, acho que ele já tem tudo para se apresentar melhor já na próxima rodada. Agora, se vai ser campeão do mundo de novo, dominante, etc., aí já é outro papo. O tempo passa para todo mundo e às vezes a simples noção de que nem sempre dá para ser o número um, mas dá para ser competitivo, ganhar uma boa grana e sustentar a família também é importante para se ter um pouco de paz. Em entrevista recente ao Combate.com, ele disse que está tentando se manter fisicamente apto para agarrar alguma oportunidade que apareça aí em maio ou junho, quem sabe até na própria famigerada Ilha da Luta. O desejável, segundo ele, seria encontrar o russo Alexander Volkov, né? Eles estavam casados até o Cigano ter aquela infecção brabíssima na perna. Acontece que o Volkov já foi alinhado com o próprio Curtis Blades e se vencer, o americano vai para as cabeças. Acho que a situação dele está meio em aberto, até porque tem muitas lutas já casadas nessa categoria, como o Olenic contra Verdun, o Alt-Harris versus Wolverine, Jairzinho contra Francis Engano. Se ele pegar o vencedor ou o perdedor dessas lutas, vai demorar bastante. Ele já está aqui atiçado, né? Querendo voltar o mais rápido possível. Talvez não. Provavelmente terá que pegar alguém mais atrás na lista. Mas vamos ver aí o que o futuro reserva para o careca. Enfim, desejo boa sorte ao Cigano que, em meio à pandemia, demonstra mais uma vez que está correndo atrás. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês dão mais um voto de confiança, botam fé ainda no Cigano? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. E hoje é dia de rodada tripla no sexto round. O Top 6 que ia ao ar ontem à noite, né? Top 6, as melhores entrevistas pós-luta do MMA. Uma pesquisa longa que deu trabalho pra caramba. Acabou entrando hoje de manhã que eu tive problemas com o upload do YouTube ontem à noite. Por favor, me deem essa moral. O vídeo também ficou bem legal. Vocês conferem no link aqui de cima. E também falei sobre a última luta de Vitor Belfort. A gente já sabe contra quem será essa despedida. E eu fiquei, confesso, bem surpreso. É o link aqui de baixo. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.